A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículos 20 a 25. Naquele tempo os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu, o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro, está entre vós. E Jesus disse aos discípulos, dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão, ele está ali ou está aqui, não deveis correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Por falar em geração, desde que Nosso Senhor veio, depois morreu, ressuscitou, voltou ao céu, geração por geração tem sempre gente querendo fazer medo para os outros. Jesus está voltando, vai voltar amanhã, vai chegar e a gente vê todos esses problemas que o mundo vive e às vezes grupos de pessoas até muito dedicadas, muito piedosas, não é possível, é sinal de que o mundo está acabando. Prepare-se porque está acabando. E passa a geração, aquela pessoa morre, vem outra, aí aparecem outras pessoas que tomam esses textos, ficam muito preocupadas e Jesus nos alerta. O reino está aí pertinho, dentro da gente, entre nós. Mas ao mesmo tempo, ele alerta, assim como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Pode ser hoje, pode ser amanhã ou daqui a milhões de anos, mas o Senhor voltará. É bom que cada um de nós tenha consciência das duas realidades juntas. Não preciso viver preocupado. Que eu viva bem o dia a dia. Não preciso ficar preocupado. Mas ao mesmo tempo ter a certeza que a igreja expressa todos os dias quando reza, Vinde Senhor Jesus. É a palavra de vida eterna. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL